Vamos abrir esta edição falando das recentes operações da Polícia e do Ministério Público em São Paulo que miram o crime organizado e o PCC. Em duas ações, nessa terça, autoridades focaram em desarticular o abastecimento de drogas na Cracolândia, atividades lucrativas para o PCC na região e até esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento de candidaturas nas eleições municipais. Pedro Duran está com a gente hoje fazendo hora extra, sempre bem-vindo. Tudo, Pedro. Obrigada. Porque, claro, quando falamos de segurança pública, lá está ele, Pedro Duran, olhando de perto em São Paulo para essa mega-operação. Conta para a gente, Pedro, a ideia, pelo que trouxemos ontem, do governo de São Paulo, foi tomar os bens dos traficantes da Cracolândia. O que mais que eles já conseguiram fazer? Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para quem acompanha a gente na CNN. Vocês viram, né? Me ofereceram um cafezinho, uma água, eu vim aqui fazer uma hora extra, sofázinho. Cobra do RH também um pouquinho, tá? Porque é justo. É isso, para conversar um pouquinho com vocês. Pois é, a gente está vendo, Tainá, uma repetição de uma estratégia que foi usada pelo governo colombiano no passado, que a gestão de Tarcísio de Freitas quer adotar aqui em São Paulo. Tomar os bens dos traficantes para fins de arresto e, pelo que me disse o vice-governador de São Paulo, utilizá-los na habitação popular. A gente está falando, nesse momento, de 50 imóveis na região central de São Paulo, na região da Cracolândia. Mas, para além disso, eles querem dar um passo para frente e ampliar o mapeamento da rede de criminosos que, de fato, estão movimentando o comércio de drogas na Cracolândia. Ontem, a gente teve a prisão do Léo do Moinho, um dos chefes do tráfico na favela do Moinho, que tinha interferência na Cracolândia. Como vocês contaram, ele tinha na favela uma antena de captação dos sinais da Polícia Civil e Polícia Militar para pegar a radiofrequência e saber quando haveria operações nesses locais. E aí, agora, eles querem tentar entender melhor como que a droga chega até a Cracolândia e quem está movimentando esse tráfico. Tem imagens que mostram, e aí trazer um pouco para vocês, esses 50 imóveis, que são estacionamentos, hotéis, lojas de celulares, lixões, aqueles aterros sanitários, também centros de reciclagem, ferro velho, que vão ser... Que a ideia é que o Ministério Público peça o arresto deles para a Justiça e aí, consequentemente... Esse hotel que aparece na imagem agora, Hotel Neon, tem 15 andares. Ele é um dos imóveis que o governo quer tomar para si e aí utilizar para fins sociais naquela região do centro de São Paulo que já está bastante degradada. Para a gente poder entender melhor um pouco da dinâmica desse crime que vem se espalhando no centro de São Paulo, eu, com a ajuda da nossa equipe aqui, do Bruno, da Dani, preparei uma arte. Vamos mostrar, então? Olha aí, Uribe Tainai, quem acompanha a gente. São três eixos desse ecossistema do PCC na Cracolândia, no crime. O primeiro deles são os furtos cometidos por usuários de drogas. A gente está falando de furtos de cabos, fios, eletricidade, furtos de celulares e furtos de peças, especialmente peças automotivas, pneus, rádio, até mesmo retrovisor, porta de carro, esses usuários têm roubado para levar para esse segundo eixo, que são as empresas criminosas que vão fazer a venda desses produtos. As lojas de celulares que aparecem aí estavam vendendo telefones roubados até pela internet. E você tem o ferro velho que, claro, no desmanche é quem acaba utilizando esses cabos, as peças, para poder vender. E tem um terceiro eixo dos crimes relacionados, que são crimes que também fazem parte desse ecossistema, como o Ministério Público e a Polícia Civil chamam, que tem o trabalho análogo à escravidão e a exploração da prostituição, que é o rufianismo, o cafetinagem, inclusive prostituição infantil, que foi detectada pelos investigadores. Para além desse esquema todo que a gente mostrou, Tainá Euríbe, ainda há os agentes públicos, especialmente da Guarda Civil Metropolitana, dois deles foram identificados, detidos, que estariam cobrando taxas dos criminosos, aliás, das pessoas, dos comerciantes, para que eles pudessem fazer uma espécie de segurança paralela. Então, resumindo, para a gente finalizar aqui, são quatro operações de PCC neste momento em São Paulo. Duas ontem, essa da Cracolândia e uma de lavagem de dinheiro. Temos uma operação dos hotéis na Cracolândia, que também foi realizada, e a operação que mirou a infiltração do PCC no sistema de transporte público em São Paulo. Isso tudo ajuda a gente a ter uma dimensão de como o PCC vem avançando e crescendo no estado de São Paulo e no país. Se infiltrando nas instituições, se infiltrando na política e se infiltrando no comércio, no varejo de forma geral, para conseguir lavar dinheiro e fazer com que o crime cresça ainda mais. É asfixiar a atuação do PCC, que não é no Brasil, já mandam no Paraguai, já tem comprado móveis de luxo em Portugal para lavar dinheiro. Então, é uma organização criminosa que já criou vínculos no mundo inteiro. O diretor-geral da Polícia Federal, Pedro, deu uma entrevista à minha e à Tainá, e ele falou especificamente disso. Se os países não se unirem contra as facções criminosas, como o PCC, vão perder para o crime organizado. Então, não é só o Brasil atuando contra o PCC. O mundo inteiro e a Interpol precisam atuar. Agora me chamou a atenção esse esquema sofisticado. Você gera a Cracolândia, porque você simplesmente vende a droga, e depois você oferece serviço de segurança contra aqueles que estão na Cracolândia, que você gerou atividade criminosa. É impressionante. Obrigado, Pedro Duran, pelas informações.